Casa pequena não combina com desorganização, então aprenda a construir uma estante que cabe em qualquer espaço. Você vai precisar de cola para madeira, parafusos, chave de fenda, lixa e muita madeira. Confira as medidas de cada um dos pedaços. Antes de montar a estante, lixe todas as partes da madeira com bastante atenção. Feito isso, posicione as duas tábuas de 1,8 metros na vertical e fixe uma na outra com a cola especial. Espere secar. Depois desse cansativo, mas necessário teste de paciência, pregue cada uma das prateleiras na nova estante, mantendo a distância que você achar melhor. Prontinho! Agora você pode manter os seus objetos organizados e sempre ao alcance. Tchau! Tchau! Tchau!